De acordo com a categoria, as fiscalizações estavam previstas para iniciar no fim de outubro deste ano. De acordo com o representante dos profissionais regulamentados, os mototaxistas clandestinos, que ainda não fizeram as adequações previstas no edital de licitação, comprometem o trabalho deles, que já se adequaram. Aqueles que não passaram no processo licitatório teriam que estar fora das ruas para acabar essa concorrência desleal que foi exigido da nossa categoria se padronizar, comprar moto nova, pagar seguro, pagar os tributos tanto na SMTU quanto no DETRAN. E isso foi um investimento muito alto. E se continuar, se a fiscalização não chegar para tirar esses clandestinos da rua, o que vai acontecer? Vai haver essa concorrência desleal e provavelmente nós não vamos ter como recursos, condições para suprir as nossas necessidades e também honrar os compromissos. Em junho deste ano, passou a ser obrigatório o uso de uniforme padronizado, assim como a moto, o capacete do condutor e do passageiro na cor laranja. Um dos requisitos previstos no edital de licitação foi a exigência do curso de mototaxista, além do seguro de vida que contempla o condutor e o passageiro. A licitação realizada no mês de março pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos previa que todas as 1.679 vagas disponíveis na primeira fase da licitação fossem preenchidas. Mas apenas 600 mototaxistas conseguiram se adequar às normas.